Com o câmbio automático, o motorista está livre das trocas de marcha e também da embreagem. Convidamos o apresentador do Cidade Viva, Laércio Andrade, para topar o nosso desafio da marcha automática. Ele que há quase 30 anos só dirige carro manual. Será que isso vai dar certo? Laércio, você já tentou dirigir alguma vez na sua vida um carro com câmbio automático? Não, não, não. Geralmente eu pensava que era para a pessoa mais idosa, não tinha muita prática, mas eu acho que vai ser uma cor bem diferente. Você saberia tirar pelo menos o carro do lugar, Laércio? Pois é, aqui que eu estava vendo, porque não tem ponto morto. Ali eu estou vendo também que não tem a embreagem. O grande diferencial da marcha manual para o câmbio automático seria a questão da embreagem. Onde a embreagem, ela simplesmente faz com que você canse muito a perna esquerda, onde já no câmbio automático você deixa a marcha bem relaxada. E você está vendo aqui que tem umas letrinhas, né? R, N, S. Você teria mais ou menos noção do que seriam essas letras? A R, creio que seja da R, né? Só isso mesmo. Mas o N eu não sei, o N, DM também, DM não sei o que é. O S. A letra D do câmbio automático significa drive, ou seja, dirigir. Colocando o câmbio nessa posição, o veículo passa a se movimentar para frente. É a mais usada. O motorista ainda tem o recurso de acelerar ou frear. A letra P é utilizada pelo motorista ao estacionar o veículo. Ela bloqueia as rodas de tração. A letra N simboliza o popular ponto morto, posição que pode ser usada para dar partida e desligar. Diferente da letra P, não bloqueia as rodas de tração. A R significa marcha ré. Aê, o Laércio ligou o carro. Estamos indo bem. Diferente. É diferente. E agora? Agora, Laércio, a gente vai em D, para você tirar o carro do lugar. Deu certo, hein? Deu certo. Só em D. Pode ir. Você só vai em D o tempo todo, Laércio. Você só vai frear e acelerar o tempo todo. Você não vai... Não tem como da terceira. Se eu quiser acelerar, mas não vai. Pode dirigir aí a vontade, só freando e acelerando. Laércio, você em algum momento se viu pisando na embreagem, passando marcha? Várias vezes, né? A gente fica sempre com aquele subconsciente, para colocar a primeira, a segunda, achando que vai estancar, alguma coisa assim. Mas é muito mais prático. O que você acha dessas novas tecnologias, assim? Porque a cada dia que passa, os carros estão vindo mais tecnológicos, mais seguros, mais confortáveis, como esse Palio Adventro, né? Por exemplo. Aqui, além de ser muito confortável, a gente vê que na própria direção tem vários comandos de seta, né? De buzina, de luz. Então fica aqui muito prático, para a pessoa não perder até a atenção na estrada, né? De ficar passando uma marcha, que não tem marcha. Agora vamos ver o Laércio dando uma ré na marcha automática. Fizendo o freio? Oi? Só o freio, né? E tenta aí. Você colocou na ré. Olha, aí pésendo o freio, acelera, pésendo o freio, acelera e vai. Legal de guarda. Não é legal? Muito interessante. Muito interessante. E aí, Laércio, você tem um doblô, né? Olha, botei no DM e foi para frente. Olha aí. Friou. Olha a ré. Gente, o Laércio está adorando isso. É muito interessante. É muito interessante. Olha, olha. Eita, carro danado de bom. É só acelerar, minha gente. A rocha.